Nós vamos discutir hoje a sessão que deve votar o afastamento ou não definitivo da presidente Dilma Rousseff, a sessão do impeachment. Ela começou agora de manhã em Brasília, deve se estender até o início da próxima semana com a votação final do impeachment da presidente Dilma na terça ou quarta-feira. Eu sou Fábio Zanin, editor de Poder da Folha de São Paulo e estou acompanhado nesse debate de Leandro Colom, diretor da Sucursal de Brasília da Folha, que nos acompanha por Skype lá de Brasília, e a Thais Arbex, que é repórter do caderno Poder da Folha de São Paulo aqui em São Paulo. Começar com o Leandro. Leandro, se você puder nos dar uma atualização aí de como é que está a sessão, uma sessão muito tumultuada, agora de manhã, com bate-boca, com algumas novidades aí, disputas jurídicas. Dá um update para a gente aí de como é que está a situação lá no Senado, por favor. A sessão começou por volta de nove horas e, como a gente já esperava, seria uma sessão mais focada nos discursos, nas chamadas pela ordem, que os senadores podem questionar alguns procedimentos da sessão e as testemunhas que foram convocadas para depor o julgamento. Hoje é um dia mais focado, menos nos discursos dos senadores e mais nesses procedimentos. A gente teve dois grandes momentos até agora. O primeiro foi um bate-boca entre a senadora Glaze Hoffman e o senador Ronaldo Caiado. Um provocou o outro. A Glaze disse que o Senado não tem moral para julgar Dilma e o Caiado revidou, provocou... Diz que não é ladrão de aposentado. O marido da Glaze, o Paulo Bernardo, se envolveu naquela operação Custo Brasil, que envolve um esquema de desvio de crédito consignado. Então esse foi o momento quente da sessão de hoje. E há pouco o procurador do Ministério Público no TCU, Júlio Marcelo, que foi depor como testemunha. A base do governo, a base da Dilma, resolveu contestar a condição de testemunha, que ele faz parte da denúncia. Textos dele foram usados na denúncia, que ele foi o responsável pela chamada acusação de pedaladas fiscais no TCU, e o PSDB teria usado isso na denúncia no Congresso. E ele agora vai depor como um informante. Na prática, tecnicamente isso muda, porque ele é informante e não testemunha. Mas, Anine, Thaís, na prática isso não significa muito. Politicamente, não muda voto, só altera para a história, porque o que está acontecendo ali é um teatro para a história, porque o resultado está praticamente definido. com a Dilma, pela cassação da Dilma. Sim, a expectativa é muito grande de que a cassação seja aprovada, que se atinja o mínimo de 54 votos. O próprio presidente Michel Temer, o presidente interino Michel Temer ontem, disse à Folha que já acha que tem esses votos. Sempre pode haver uma surpresa, mas a expectativa toda é de aprovação do impeachment. Thaís, você acha que, se realmente se confirmar essa aprovação, o que acontece com a Dilma? E você acha que, você acompanhou alguns eventos da Dilma aí nessa semana, você acha que ela ainda acredita que pode voltar ao poder ou já jogou a toalha? Eu acho que ela já jogou a toalha. Nos eventos que ela fez ontem em Brasília e anteontem em São Paulo, ela fez um discurso em defesa da democracia, disse que vai ao Senado defender a democracia e não numa defesa de voltar à presidência. Eu acho que, embora os senadores estejam esperançosos, tenham entrado em bate-bocas, Dilma está fazendo um discurso mais para a história, para falar da democracia, para falar que ela não vai renunciar porque ela é importante, porque ela é um incômodo. E também há uma discussão já interna no PT mesmo, nos partidos de esquerda, do rumo da esquerda. Ninguém mais tem esperança de que ela possa voltar ao poder. Eles estão mais preocupados com o futuro do partido, com o futuro do pensamento da esquerda de agora em diante. E o Thaís, eu acho que até os senadores, você percebe isso, eles vão para a tribuna para discursar a favor da Dilma, mas como um momento de cumprir tabela, porque no fundo, no fundo, nos bastidores, no plenário, no cafezinho do Senado, eles já jogaram a toalha há muito tempo, desde a votação do afastamento dela no dia 12 de maio. Então, os senadores também, quem assiste aí pela Folha, ou na TV, ou pelo site, os discursos inflamados do Lindbergh, do senador Humberto Costa, aquilo ali é mais para a história, até por um documentário que está sendo feito pela turma mais ligada ao PT ali, de mostrar que aquilo, na visão deles, foi um golpe. Então, eles estão discursando também para a história, e menos para mudar voto. Praticamente, o cenário está definido. Eu acho que eles já estão um pouco preocupados com o dia seguinte, já estão pensando em 2018, por exemplo, o PT quer sair, sabe que vai ser derrotado, mas quer ter uma vitória moral, quer tentar colocar essa questão como uma vitória moral, apostar no fracasso do governo Temer, lembrar que quem caçou a Dilma na Câmara foi Eduardo Cunha, por exemplo, e tentar sair um pouco fortalecido, juntar os cacos para 2018. Parece ser isso. E um outro discurso que tem chamado muita atenção nesses dois últimos eventos é que tanto ela quanto os representantes dos movimentos de esquerda têm criticado muito a PEC de teto dos gastos, falando que vai acabar com o investimento em saúde, educação, os gastos sociais. Então, eles já adotaram um discurso de oposição mesmo. Eles estão jogando para o dia seguinte, como o Fábio falou, estão apostando que daqui por diante serão oposição ao governo Temer e já estão encontrando um discurso para fazer essa oposição. Agora, Leandro, a segunda-feira vai ser um dia muito quente aí, talvez um dia histórico, talvez seja até o principal dia, porque a presidente Dilma decidiu ir pessoalmente ao Senado, fazer a sua defesa e responder a perguntas de senadores, perguntas essas que deverão ser bastante duras, talvez até agressivas. E a gente sabe também que a Dilma não é de levar desaforo para casa. O que se espera aí dessa segunda-feira? Você acha que pode sair de controle a coisa? Olha, Zanini, a grande expectativa, eu acho que até nos últimos meses, a gente não sabia se a Dilma ia ou não, ela acabou confirmando a presença dela. Vai ser um momento histórico para a política brasileira, em que uma presidente da República afastada vai ao plenário do Senado, porque o Collor renunciou durante o julgamento. Então a Dilma vai ao plenário. Eu acredito que vai ser bem tensa a sessão, principalmente em relação às perguntas da oposição, oposição que eu digo a turma a favor do impeachment. Há uma preocupação na base da Dilma em relação ao comportamento da advogada Janaína Pascoal, que é uma das autores da denúncia contra a petista Janaína, que é conhecida aí pelos discursos inflamados, pelo comportamento mais efusivo, e a Dilma também tem um temperamento forte, e as duas podem se confrontar no plenário. Então há uma grande expectativa em relação a esse momento entre as duas e outros senadores, o Ronaldo Caiado, o Castro Cunha Lima, que eles podem provocar a Dilma, e obviamente não só a Dilma, mas os senadores do PT devem reagir. Então esperamos que vai ser um grande dia, segunda-feira, porque terça-feira vai ser um dos discursos finais e a votação. E o presidente interino, Michel Temer, como é que tem se comportado nesses últimos dias? Ele está operando, claro, ainda para garantir votos no Senado, mas ele está tentando passar uma impressão de normalidade, de que não é com ele. É, ele acabou de dar uma declaração hoje, Zanini, dizendo que o impeachment é uma coisa natural da democracia, vem dizendo, tentando desconstruir essa tese de golpe. Ontem a Folha, o repórter Gabriel, encontrou com ele no Palácio e perguntou ao presidente quantos votos vão ter? Ele disse, ah, 54. No fundo, ele sabe que o resultado está garantido, ele está tentando manter um discurso protocolar até a quarta-feira. O governo tenta mais alguns votos de última hora, há uma expectativa que fique o placar com 60, 62 votos, um ou mais do que, foi 59 na pronúncia, que é a votação que deu aval para o julgamento da presidente afastada. Então, eles estão tentando chegar nesse placar de 62 a 63 votos. Eu acredito difícil, porque eles estão contando com a possibilidade do presidente do Senado, Renan Calheiros, votar, e o Renan tem demonstrado, desde o começo do processo, que quer se manter neutro nisso. Agora, Thais, aprovando o impeachment, como se espera, aí o Temer perdeu a desculpa até de que ele é um interino, então ele não poderia tomar medidas mais ousadas. Ele vai ter que começar a governar mesmo agora, né? Vai ter que começar a governar e vai ter uma oposição de fato, né? Vai ter que circular, vai sofrer pressão do PSDB, que já vem cutucando, criticando, já vem... Você acha que o PSDB para o PMDB pode ser como foi o PMDB para o PT? É a pergunta, né? É a pergunta, né? Eu acho, Thais, é diferente o contexto, Zanini, porque o PMDB era vice, ele era a maior bancada, o PSDB não tem essa força de votos no Senado e na Câmara que o PMDB tem. Mas eu acho que é justamente por isso, não, Leandro? É, o que eu acho que o PSDB está fazendo, é como em 2018, inevitavelmente, eles vão se separar, o PSDB vai ter o seu candidato e o PMDB provavelmente vai ter o seu, o PSDB precisa ser um aliado com posições distintas em alguns casos, como é o aumento do judiciário agora, que o PSDB se pôs contrariamente. Então eu acho que o PSDB vai se comportar dessa maneira, mas se ele for para o voto no plenário, o PSDB perde. Ele não tem votos para derrubar muitas coisas aí que estão sendo discutidas. Vocês acham que essas ameaças de rompimento do PSDB com o PMDB é real? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois aí. Eu acho que ela é... Desculpa, Leandro. Pode falar, Thais. São só ameaças mesmo, mas tem uma defesa interna, alguns integrantes do partido dizem que o partido tem que segurar mais firmemente suas posições de ajuste, de não abrir mão para o governo Temer, porque tem uma eleição pela frente, porque tem três presidenciáveis, o governador Geraldo Alckmin aqui de São Paulo, o senador Aécio Neves e o ministro, o chanceler José Serra. O que você acha, Leandro? Eu acho que na política a gente sabe que é impossível, nunca diga nunca, porque tudo é possível, qualquer rompimento, qualquer tipo de aliança. Hoje, olhando o cenário hoje, eu acho que é mais um chororô aí, uma posição, marcar a posição do PSDB, de que tem algumas coisas que ele discorda, que ele não vai ser uma base de apoio, um partido aliado que vai dizer amém para tudo, do que rompimento. Agora, tudo pode acontecer nos próximos meses. E a agenda é muito pesada para o Temer, o presidente Temer, se for confirmado, ele não pode se dar ao luxo de ter turbulência na base, porque tem medidas importantíssimas para serem aprovadas, tem a questão dos estados, da renegociação das dívidas, tem a proposta de emenda constitucional para limitar o gasto público, ele tem uma agenda internacional que ele quer fazer, que já começa inclusive na semana que vem, se ele for confirmado para a Ásia, para a China. É para o G20, né? É para a China que ele vai, né? É, para a China. Depois ele vai para o Japão, é isso ou não? Não, não sei. Eu sei que ele vai para a China, tem alguma parada na Europa que eles costumam confirmar. Mas é importante o que você falou, porque a agenda econômica no segundo semestre é muito pesada, e alguns projetos são emendas com a Constituição, em que você precisa, por exemplo, na Câmara, dois terços dos votos, 308 votos, no Senado, 54 votos. Então, ele precisa do PSDB para aprovar essas medidas. Agora, em projetos de lei, no dia a dia ali, o PSDB não tem a força que o PMDB tinha no governo do PT, que é a maior bancada das casas, das duas casas. E, enquanto tudo isso acontece, tem um detalhe que está passando despercebido, tem apenas uma eleição acontecendo também, né? Ah, e que eleição? Que é uma coisa, quase um detalhe, né? Uma eleição municipal acontecendo, que parece tão pequeno perto de tudo isso, mas que vai esquentar bastante, e vai também ter algum tipo de impacto no governo Temer, por exemplo, para sabermos qual vai ser o tamanho do PMDB, se vai se fortalecer nessa eleição. Thaís, você que está acompanhando essa eleição municipal, mais aqui em São Paulo, de maneira geral, você acha que tipo de reflexo vai ter no PMDB, no governo Temer, e especificamente a campanha da Marta Suplizia aqui em São Paulo, vai ter algum impacto direto, ela vai se fortalecer, ou é uma coisa que está muito distante da realidade paulistana, você acha? Por enquanto, a nacionalização na campanha da Marta tem sido mantida de lado, né? O Temer não quis se meter nem na articulação de alianças, isso foi uma reclamação da coordenação da campanha, que não conseguiu atrair mais partidos, porque ele não cedeu espaço no governo, por ser um governo interino, mas a Marta já fez cobranças, e a gente conhece a Marta e sabe que ela fará cobranças públicas, de participação do Temer na campanha, para subir ao palanque, não sabemos se ele fará isso, né? Mas ela espera que sim. O que você acha, Leandro? Você acha que o Temer vai se enfiar na campanha de alguma maneira, ainda que no segundo turno? Olha, em termos de informação, o que ele tem dito é que não. Ele até tem orientado os ministros dele a não entrar nessa questão eleitoral, para não criar um racha na base. Eu acho que ele não vai subir o palanque, a não ser que seja a Marta contra o Haddad, talvez. Agora, quando tiver dois candidatos de partidos da base do governo, eu acho que não. Eu acho que ele não tende a subir. Não vai botar a mão nesse vespeiro. E os ministros dele têm orientado, mas é muito difícil você controlar a ministra. É, não vai botar a mão nesse vespeiro, né? Já tem por nós suficientes, né? Não, eu acredito que não. Leandro, antes da gente encerrar, continuam os debates no Senado? Isso aí vai até tarde hoje, né? Sim, sim, continuam os debates. A perspectiva é que vai até que horas? Vai até de noite? É, eu acho que até às 11h, meia-noite, deve suspender e retomar amanhã. Mas é imprevisível, né? Depende se o senador abrir mão. E agora as testemunhas, o pessoal do pró-impeachment vai tentar anular uma testemunha da Dilma, dizer que ela não pode depor, contrariando. Isso tudo é imprevisível. O Senado ali, todo senador, tenta tirar uma casquinha e aparecer um pouco. É, tá certo. Teremos aí muitas horas de emoção pela frente nos vários dias aí. Com certeza. Tá certo. Agradecer então o Leandro Colom, lá em Brasília, Thais Abex aqui em São Paulo e até a próxima.